Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu ficar com troco Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médio Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Só é se eu ficar com o troco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médio Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre-arbítrio Ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Minha luz – Mato Minha luz – Mato Minha luz – Mato P lesgemos Minha luz – Mato Ranher – Mato Ásia Minha luz – Mato Oh, meu bom Minha luz – Saído Inscreve Minha luz Minha luz – Mato clair Perg prescription Bilba Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menós sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lele era mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos dois